Então você tem um processo, você tem um grande processo de filtragem, e aquilo que é mastigado e chega ao povão, já vem totalmente alinhavado, né, a gente tem essa palavra de costura, né, de alinhavar, já vem costurado de grande, pelo amor da deusa, isso não é perversão de conspiração, isso chama-se processo de construção da linguagem analística, a gente quando faz o curso de letras, a gente estuda a linguagem analística, porque na linguagem analística, bad news is good news, má notícia é sempre boa notícia, então para gerar interesse, o lead, que é aquela manchete da reportagem, tem que ser uma coisa caótica, tem que ser uma coisa que faça... Que aquele cara que... Chame a atenção, aquele cara que está jantando, deixa o garfo cair, de tão absurdo que ele escuta, é por isso que a gente tem quase que, a meio dia, no horário que o pessoal está comendo, no Brasil, liga a televisão na hora do almoço, para você ver o que está passando, só que eu vejo... É o trabalho com as emoções, é isso que ocorre, inclusive é o que se está fazendo com Israel, é o trabalho em cima das emoções, gente, as fake news que são colocadas, são a partir dos bebês decretados, das mulheres... Só se mostra esse tipo de coisa em Israel, olha, Israel foi vítima disso, você trabalha em cima da indignação da pessoa, da emoção... Você está defendendo isso? Você está defendendo que o Hamas faça isso? Não, eu não falei, eu nem falei do Hamas... Exato... Agora virou, você está defendendo o Hamas antes, era... E o Lula? E o PT? Pelo menos agora mudou um pouquinho, né? Olha, é esse o nível de interpretação das pessoas, que elas não leem o que escrevemos, elas leem o que não escrevemos. Que é o que está na mente delas já, elas já... O que a gente não apoiou, né? Exato... Simplesmente, se a gente não tomar um lado, automaticamente nos faz simpáticos ao outro lado. Então, assim, as pessoas perderam o senso crítico. Semana passada, eu nem sei se existe tal coisa... Eu gosto de contar causas, porque eu acho que eu gosto de ser bem pedagógico. Então, eu vou contar um caos. Na semana passada, um ex-amigo... Não sei se existe tal categoria. Eu gosto de contar causas. Ex-amigos, né? Na minha concepção é filho da puta, mas existem pessoas que soube chamar de ex-amigo. E aí, essa pessoa que não me vê tem 10 anos, me conhece do meu tempo de missionário ainda. Aí, eu postei nas minhas redes sociais sobre a questão da linguagem. O meu post era sobre linguagem. Da escolha da linguagem, porque os meios de comunicação escolheram utilizar a linguagem passiva e que isso era método linguístico em ocultar o sujeito. Que o recurso da linguagem passiva em língua portuguesa, também no inglês, é ocultar o sujeito. A gente foca no objeto. Você pode dar preferência ao agente da passiva ou não. É opcional. A gente está aqui no campo da linguagem, né? Cara, é muito legal conversar com duas linguísticas. Eu estou olhando aqui a cara de vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Cara, é muito legal conversar com duas linguísticas. É muito legal conversar com duas linguísticas. Porque eu fico falando nesses assuntos e ninguém fica entendendo porra nenhuma. Aí, o que acontece? Uma pessoa, um crente, vai lá e me fala assim. Então, você é pró-ramaz? Eu falei. Não. Então, você acha... Tirou do pôr. Eu falei, eu não disse isso. Cara, eu estou falando de linguagem. Não, porque tem que ser pró-Israel, porque... Falei assim. Cara, o que você está dizendo? Aí, parte para o argumento ad homine. Que é o mais legal de tudo. Aí, foi assim. Ah, eu vou guardar a lembrança que eu tinha de você. Quando você tinha senso crítico e era inteligente. Ainda fez um drama, assim, né? Foi um argumento dramático. Foi passivo-agressivo a coisa, assim. Começou me chamando de... Você não... Não, o primeiro argumento foi assim. Você é esquerdopata e está sendo papagaio de pirata, de político. Ou seja, ele começou me chamando de amigo. Você não precisa disso, meu amigo. Aí, eu respondi, né? Vou usar o recurso da ironia. Falei assim. Primeiro de conta, você não é meu amigo. Porque se você fosse meu amigo, você não ia falar uma barbaridade dessa para mim. Um absurdo desse. Uma barbaridade. Segundo. Nesse caso, barbaridade entra, né? Tem todo o contexto semântico. Porque barbaridade era quem... Bárbaro era quem não falava latim, né? No contexto etimológico da palavra. Amigo, eu estou falando latim, você está falando grego, né? Então, vamos falar assim. Então, assim, cara... Segundo. Quando eu... Talvez eu não saiba o que eu preciso. Eu tenho que perguntar para você. Já que você me conhece melhor que eu mesmo. Então, eu tenho que perguntar para você. E terceiro, cara... Você está me chamando de burro? Porque a coisa... É da MST. Exatamente. A coisa partiu para esse nível. Então, eu estou contando esses causos. Por que eu conto causos? Eu sou didático. Porque a gente sofre essas violências a nível privado nas nossas redes. O que a gente posta, o que a gente comenta, o que a gente tenta acessibilizar, é todo dia, toda hora confrontado nesse nível do argumento ad-homni. Você não precisa... Diariamente. Faça aquilo, faça isso. Você não é assim. Eu não te conheci assim. Eu te conheci assado. Você é burro. Você é papagaio de pirata. Não sei vocês, meninas. E o PT no meio. Juntou o Ramaz com o PT no meio. A gente está vendo um megazote. Ramaz e o PT. Virou um bicho de sete cabeças, né? Virou um negócio assim monstruoso. Diárias. Diárias. É. Diárias. A gente está vendo um negócio assim... Obrigado.